Hoje houve vários acidentes registrados aqui pela manhã em Três Lagoas. É o seguinte, a visibilidade fica mais baixa, fica mais difícil. O número de carros nas ruas triplica. Quem tem carro e tem moto, vai de carro. Quem tem carro e bicicleta, vai de carro. Quem não tem carro, vai de Uber. Então, todo mundo de carro. Então, o número de carros na cidade aumenta em muito. E um desses acidentes envolveu dois veículos na Avenida Filinto Miller. Um carro seguia na Avenida Sentido Aeroporto Municipal. Outro automóvel estava pela rua Maria Idalina Lopes. Ô produção, pode encher a tela, tá bom? É, aconteceu ali, ali, esse acidente, tá bom? Ele não respeitou a preferencial, foi atravessar a avenida e acabou atingido. É, o carro capotou e uma equipe da polícia militar esteve no local. E por sorte, ninguém ficou ferido. É, mas, logicamente, um prejuízo significativo para os carros aí, hein? Os dois carros ficaram bastante prejudicados. E tomara que tenha um seguro, né? Para poder arcar com essas situações aí, né? Mas, logicamente, é um prejuízo vultuoso aí em ambos os carros. Tanto no Onix, quanto neste Mobi. É um Mobi ali, né? É um Mobi. É um Fiat Mobi. Então, muita atenção, cuidado redobrado. Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto volta para falar a respeito de mais acidentes que aconteceram aqui na nossa cidade.